Salve guerreiro guerreira, Branco aqui, sem enrolação para mais Neste TV em um minuto, vem comigo. E eu começo falando do volante Felipe Melo, que não perdeu a oportunidade de provocar a Argentina após a derrota para a Arábia Saudita. O volante lembrou que foi um dos defensores da convocação do Cano pela Argentina. E eu te pergunto, se o artilheiro tricolor tivesse sido convocado, ele teria feito um ou dois gols contra a Arábia Saudita? Comente. E na sequência, vamos falar de continuidade confirmada no Fluminense. Trata-se do goleiro Fábio, que teve a sua renovação de contrato oficializada. O jogador já estará disponível para a estreia do Carioca em 2023. E eu te pergunto, gostou dessa permanência no Flusão? Comente. E para finalizar, vamos falar de negociação com o Internacional, que deseja a contratação do cria de xerém Caio Vinícius para 2023. O jogador de apenas 23 anos esteve emprestado ao Goiás na última temporada e a informação é de que o Flu deseja uma compensação financeira para liberá-lo ao Internacional. A depender dos valores, isso pode distanciar o Inter do negócio. Nesse sentido, a minha sugestão seria o Fluminense envolver o Caio Vinícius numa negociação para trazer o Edenilson ao Fluminense. Jogador que já não vive um alô de mel com a torcida colorada e, segundo a informação, está na barca de saída do Internacional. E eu te pergunto, você acha que seria uma boa envolver o Caio Vinícius para tentar trazer o Edenilson ou você prefere a grana do Inter? Deixe aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, esticolores.